Vem com teu sopro, Senhor Sobre a tua igreja Sobre o vale de ossos secos Restaura o teu povo, Senhor Os teus sacerdotes Tua noiva, tua igreja Por causa de tua glória As nações saberão Que habitas no meio de nós Porém a tua glória não virá Sobre os corações destruídos Marcados pela dor Ergue os altares quebrados Restaura os muros caídos Levanta a tua igreja E mais uma vez Seremos o povo Que se chama povo teu Ergue os altares quebrados Restaura os muros caídos Levanta a tua igreja E mais uma vez E mais uma vez Seremos o povo Que se chama povo teu Oh, 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 oh E os altares quebrados E mais uma vez Seremos o povo Que se chama povo teu E seremos o povo Que se chama povo teu Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a rede super E se inscrever nas redes sociais